Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido, que é um vídeo de como assentar azulejo em parede inteira. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra colocar azulejo nessa parede. Eu já tenho um vídeo mostrando como que faz em meia parede. O processo é basicamente o mesmo. Não esquece de já deixar seu like pra ajudar a gente. Então bora começar esse vídeo logo! A primeira coisa que a gente vai ter que fazer pra começar o nosso trabalho de colocar azulejo na parede é tirar o nível nessa altura. Como que você vai achar essa altura? Pra no final das contas, lá em cima, o último azulejo fique inteiro. Pra dar o recorte aqui embaixo. Eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que tira o nível, porque eu já tenho um vídeo de como tira nível. Então vamos lá! Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz as minhas contas pra no final eu saber que eu vou ter que colocar essa régua aqui, nesse lugar. Certo, gente. Olha só o que a gente vai fazer. Vai montar aqui, ó, todos os quatro pisos inteiros que a gente vai precisar. A gente já monta e já coloca aqui os espaçadores. Pra gente saber certinho quanto que vai ficar já com os espaçadores, tá vendo? Então, gente, a medida da parede lá é 1,70. Então eu sei que vai dar quatro pisos inteiros e vai sobrar esse tanto aqui. Eu já sei que no 2,30 eu vou ter que colocar a régua, que é onde vai iniciar o primeiro piso inteiro. Gente, pra fixar essa régua na parede, eu fixei ela por prego. E eu coloquei, isso é muito importante, colocar um calço aqui, ó, tá dando pra ver? Porque como a massa e o piso, ele é pesado, pode fazer muita força na régua e ela descer. Então vocês vão ter que utilizar espaçadores. Tem de quatro, cinco, depende da medida que tiver nas informações do seu piso. Nós vamos utilizar também o martelo de borracha. Nós vamos usar também a desempenadeira dentada, né, e a colher de pedreiro. Gente, então vamos começar. Ó, é a mesma coisa que faz no chão. Você vai passar a massa e depois vai arranhar com o dente da desempenadeira, tá vendo? Dessa forma. Em seguida, você vai fazer a mesma coisa no piso e encaixar ele no lugar que você tem que colocar. Vai bater com o martelo e é só seguir os próximos a mesma coisa. Nessa hora eu tô colocando o espaçador, gente. Não pode esquecer de colocar o espaçador pros espaços ficarem os mesmos em todos os pisos. Depois que a gente terminar de colocar todos os pisos da parte de cima da régua, vai dar... O último piso vai dar inteiro pro nosso banheiro, fica bonito. Nós vamos retirar a régua e fazer os recortes de baixo. Eu não vou mostrar pra vocês como que eu faço recorte também, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que faz recorte. Olha só o resultado, gente. Olha como que ficou. Ali tá dando muita luz por causa da janela. Aqui, ó, a parte de cima só inteiros. E o recorte ficou na parte de baixo, tá vendo? Esse foi o resultado da nossa parede. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem relacionada ao vídeo ou aos outros vídeos, pode deixar aqui no comentário. Não esquece de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais, que é Paloma Cipri. E deixar o like pra gente nesse vídeo. Deixe também nos comentários algumas sugestões que vocês tenham pra alguns vídeos. Às vezes alguma coisa que você tem dificuldade de fazer na sua casa. Que pode ser o próximo vídeo daqui do canal. Então um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!